A Igreja! A Igreja! A Igreja! A Igreja! A Igreja tem glória a Deus aí! A Igreja tem aleluia aí no celular! Aleluia! Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste Meu poder aos Teus filhos Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia por dia Começamos Striving Tu ao crescer Me sustenta E me guardar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Ainda que eu não possa ver Ainda que eu não possa sentir a minha bênção Ainda que eu não possa alcançar o milagre Ele continua sendo Deus Ele continua sendo fiel Diz que Ele tem sido fiel pra você Ainda que eu não possa alcançar o milagre 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 Mas em tudo eu te amarei Te amo Jesus Te agora eu te amo Te dou minha vida Te dou minha vida Mas em tudo eu te amarei Te dou minha vida Levanto as mãos e vou a ti Do teu coração Tu és o rei dos reis Sobre o teu adoro Tu estás Por causa do teu grande amor Tô lido 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 Eu me ria, mas que tudo Eu te amo, eu te amo 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 Deus Eu te amo, eu te amo 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 Obrigado.